Fala, Clóvis! Qualquer do bagulho, vocês estão em tranquilidade? Como é que tá, pessoal? Beleza? Bom, qual é o assunto de hoje? Mais um vídeo aqui gravado sem edição, sem conteúdo e sem porra nenhuma. Muito pouco planejamento. Hoje sobre uma notícia que veio aqui na internet que me deixou um pouco chocado. O que é que acontece? Suzane von Richthofen vai fazer uma avaliação psicológica pra saber se em 60 dias ela está pronta a sair da cadeia e viver em liberdade. Cumprir sua pena em liberdade. Bom, pra quem não conhece Suzane von Richthofen, pra quem é criançada do YouTube, que só tem 11 anos, 7, 2 anos que me assiste aqui, quem é Suzane von Richthofen? Suzane von Richthofen é uma mocinha muito bonitinha, muito delicada da cidade de São Paulo, que convenceu seu namoradinho a pegar um marratelo e uma marreta e estourar a cabeça do pai e da mãe dela enquanto dormiam. Não é divertido, gente! Está presa, a condenada a 39 anos, tá bom? E agora, em novembro, forma 15 anos de pena. E ela está condenada a 39 anos. Acontece que nesses 15 anos de pena agora, como ela teve um bom comportamento na cadeia, talvez ela saia da cadeia ao final dessa avaliação psicológica. Primeira coisa, eu já acho muito legal esse conceito de bom comportamento na cadeia. Eu já me pergunto, como é que é ser um bom comportamento na cadeia? Entendeu? Porque ser bem comportado numa sala de aula é uma coisa. Se ser bem comportado numa faculdade, já é outra coisa, entendeu? Você pode fazer um pouco mais merda na faculdade do que na sala de aula, que era um pouco mais tenso. Se ser bem comportado dentro de um exército, aí é muito mais difícil, entendeu? Porque todo mundo já é muito comportado. Então pra você ser condenado bem comportado, você tem que ser muito foda no comportamento. Agora numa cadeia, tem assassino, tem ladrão, tem traficante, tem estrupador, tem todo tipo de gente podre, meu irmão. Deve ser mais fácil. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Porque a galera já tá com o cara... Você fica... Olha, que bom. Esse cara aqui é super comportado, hein? Olha que sujeito... Olha que sujeito... Exemplo mesmo de comportamento. Tá aqui já há três anos, nunca enfiou uma tesoura na orelha de ninguém. Não é um anjo, é? É um anjo na terra, gente. Que coisa mais linda. Eu queria saber qual que é exatamente o conceito de bom comportamento. O que eu entendi é que a Suzane von Ristoff, ela conseguiu progredir a pena dela de 39 pra... Ela já sai em regime semiaberto, ela já dá uma saída na noite, já sai pelas ruas aí tirando onda e tudo mais, entendeu? E ela conseguiu progredir porque ela costurava roupa, pelo que eu vi na notícia. Como o trabalho dela na fábrica têxtil da cadeia, fez ela progredir a pena dela e diminuir bastante, entendeu? Eu não sabia da importância que o sistema judiciário brasileiro dava pra peças de roupa. Realmente, eu desconhecia. Imagina, eu fiquei pensando na situação. Mas chega pro juiz. Juiz, tá vendo essa moça? Ela acabou de matar os pais com uma marretada na cabeça. E é agora? E o juiz, porra, pegou pesado, hein, mina? Marretada na cabeça? Caralho, hein? Foda. Seus pais? Eita, fudeu, hein, mina? Vai ser complicado. Ele, é, pois é. O que a gente pode fazer pra liberar ela? Ele, olha, eu não sei, cara. Porque é um crime muito pesado. Marretada na cabeça? Puta merda. Ele, é, então. Mas não tem nada que a gente possa fazer. E o juiz pensa assim. Quer saber? Você sabe costurar suéter? Vem comigo. Aí, meu irmão. Porra, 39 pra 15 anos. Eu não sabia que a galera gostava tanto assim de roupinha, não. Eu tô pensando seriamente em começar a costurar. Comprar uma máquina de costura pra mim. E ficar andando na rua, entendeu? Se eu for, porra, pegou a multa. Murilo, pegou a multa. Sinal vermelho. Eu já tiro aqui, ó. E esse cachecol aqui, hein? Aqui, hein? E aí, guarda de trânsito? Gosta de cachecol? Toma o seu. Entendeu? Você vai falar, pegou com droga no carro. Você tem droga no seu carro, Murilo? Eu falo, hum? E essa toalhinha bordada com seu nome, hein? E ele, ah, quer saber, cara? Você tá livre? Me dá essa toalha. Eu adoro isso. Porra, eu fiquei muito feliz de entender esse valor que se dá a peça de roupa costurada à mão. Então, é uma dica que eu dou aí, todo mundo que tá fazendo coisa errada com a lei. Gente, costura em primeiro lugar. Tá legal? Primeiro aqui, ó. Aí, as coisas que eu tava vendo aqui sobre a Suzane von Richthofen. Ela vai passar por essa avaliação psicológica pra saber. Eu não sei como é que avalia psicologicamente uma pessoa, um psicopata. Entendeu? Que é muito bom em esconder suas emoções e, porra, fakear outras emoções. Entendeu? Eu não sei. Porque o pessoal fala... Ela tava reclamando, o advogado de defesa da Suzane von Richthofen, tava reclamando que essa avaliação psicológica tinha que ser feita pelos profissionais que trabalham na cadeia que ela tá presa. Porque é assim que funciona e é assim que é. E a justiça tá falando, não, 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 não. Não vai ser esses caras aí, não. A gente vai trazer um outro profissional pra avaliar ela, porque ela é muito manipuladora. E ela provavelmente vai manipular esses caras pra influenciar no resultado final dessa avaliação psicológica. Porque ela é muito manipuladora. E eu acredito que ela seja realmente bastante manipuladora. Pra tu convencer uma pessoa a matar teus pais, realmente tu tem que ter uma oratória muito eficiente, entendeu? Ou então uma vagina, de fato, deliciosa. Não acho que seja o caso. Eu acho que não tem esse poder da superxana, não. Eu acho que é mais o blá blá blá, a oratória. Essa mulher deve ser foda, meu irmão. Não, eu não imagino uma namorada chegando pra mim e falando, Murilo, eu falo, o que que é? Nossa, eu tô cansada da mamãe, sabia? Tô cansada da mamãe. Não aguento mais, cara. Todo dia ela quer que eu faça as coisas pra ela. Ela quer que eu faça, ela só pede, só pede. Não aguento mais. Eu falo, é, meu amor. E aí, o que que a gente faz? Sei lá, vamos viajar, né? A gente dá uma viajada, esquece ela. Ah, não, tava pensando em outra coisa. Por que que a gente não pega uma marreta e estoura a cabeça dela enquanto ela tá dormindo? E ela fala assim, pô, será, hein? Será que não é meio pesado? Não, ela fala, não, a gente pega uma marreta e bate assim, ó. Já, já acaba. Fala, não é melhor. Por que que não bloqueia no Facebook? Que tal se só bloquear no Facebook? Tá, acha que não resolve, não? Dá uma bloqueada, ela não conversa muito, a gente se muda pra uma cidade, ela... Hum... Prefiro marreta. Fala, cara. E o cara vai lá e faz. E ela, ah, não, vamos lá, marreta, vamos dar marretada. Vamos, vamos, marretada, marretada. Vamos dar marretada nele. Ih, cara, estão ligando aqui, ó, o telefone da Wanda. Bom, foda-se. Wanda, depois tu atende. Tá legal? Aí, velho, e o cara foi lá e deu uma marretada. Então, realmente, ela tem um poder de convencimento enorme, entendeu? Essa mulher devia ser contratada pra ser líder de empresa. Ela devia ser líder de pessoas. Gestão em pessoas. Ela tem um poder muito grande de convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, entendeu? Ela, ao invés de estar presa, ao invés de ela devia estar, porra, empresariando aí. Ela devia estar na Petrobras, entendeu? Ela devia estar na Coca-Cola, cara. Ela devia estar na Globo aí. Chega na Globo e fala, ó, é o seguinte, Globo. É o seguinte, agora o Faustão vai ter que fazer o programa de sunga, que vai estourar na audiência. Se o Faustão entrar de sunga, vai estourar na audiência. Ele fala, ó, duvido convencer o Faustão a entrar de sunga. Eu aposto, ele não vai querer. Tá doido esse cara dessa idade aí, com esse corpo todo escroto, caralho. Ele não vai querer entrar de sunga. E a Suzane fala, é, deixa com a mamãe aqui, tá bom? Fala pra ele vir aqui. Dá dois minutos na sala da Suzane, o Faustão sai lá de sunga, atochadinha no rabo, meu irmão. Essa mulher é foda. Tem que saber usar as mentes que a gente tem no Brasil. Às vezes a gente acaba deixando elas dentro da cadeia. Quando a gente pode pegar essa mente e usar pro nosso bem, como, por exemplo, ver o Faustão de sunga. Eu não tô aqui querendo dizer que a Globo contrate ela como diretora. Eu só estou dizendo que seria uma puta ideia a Globo contratar ela como diretora. Mas não quero influenciar a nada, nem a ninguém. Tá legal? O que acontece? Ela está, daqui a 60 dias... Eu queria muito que os doutores aí em direito, os advogados, juízes que me seguem, me assistem... Eu acho que, como eu sou um cara que tá aí exercendo uma influência muito grande na academia brasileira, né? Na academia, não de academia de malhação, academia intelectual, universidade, os debates filosóficos que já eram por aí. Eu acho que eu exerço uma influência muito grande. Imagino que tenha muitos aqui advogados e muitos juízes me assistindo. Eu queria pedir a explicação de vocês. O que seria cumprir uma pena de cadeia em liberdade? Daqui a 60 dias, talvez ela cumpra uma pena de cadeia em liberdade. Como se pode cumprir uma pena que é ser preso em liberdade? Isso não é contraditório, não. Se a sua pena é ser preso, como é que você pode estar em liberdade... Isso quer dizer não estar preso cumprindo a pena de estar preso. Isso não existe, é impossível, cara. Não dá, cara. Que porra... É igual tu fala lá, olha só. Vai fazer uma dieta, gordão. É o seguinte, Pericles. Você vai fazer uma dieta agora da pesada. Vamos mudar esse sistema, tá legal? É uma dieta braba, ok? Vamos lá. Como é a sua dieta? Pode comer o que tu quiser, tá bom? Quer comer bacon com sorvete? Come bacon com sorvete. Pode comer. Mas não é dieta. É dieta. Sua dieta é isso aí. É tudo. Como é que quer pegar a picanha? Espremer ela assim, botar a gordura só dentro de uma mamadeira e depois mamar? Pode, Pericles. Fica à vontade. Isso é dieta da braba, meu amigo. Não faz sentido você cumprir uma pena de cadeia livre, porra. É igual tu fala, ah, não, não dá. É igual tu fala, ó, você vai trabalhar. Que o trabalho é pesado, tá legal? É 12 meses de trabalho. Eu vou te contratar por um ano. Trabalho fixo e pesado. Ok, quais são as condições desse trabalho? Quantos meses de férias eu vou ter? E o empregador pega e fala, 12 meses de férias. Aí tu fala, mas peraí, tu não vai me contratar só por um ano? Como é que eu vou ficar um ano inteiro trabalhando e ao mesmo tempo de férias? Ele fala, é isso mesmo. Você tá trabalhando e de férias. Eu falo, mas que trabalho é esse? Aí o cara fala, é o do Rafael Cortes no video show. Tô brincando, gente. É uma brincadeira, hein, Cortes? É só zoeira. Bom, então é isso que eu não tô entendendo. Eu queria aqui que os advogados e juristas, por favor, me explicassem que conceito é esse de cumprir uma pena de cadeia em liberdade. Não estou entendendo. Não estou compreendendo. Ela já está fazendo o regime semiaberto. Ela já sai na rua aí de zoeira. E o que é o mais legal? A galera gosta e tira selfie com ela. Vocês sabiam disso? Isso, o Brasil, ó. O Brasil é um país mesmo de todos os santos. A mulher matou os pais. É conhecida como a maior psicopata e assassina brasileira. Apesar de ela ter matado só duas pessoas só, mas é um crime muito pesado, ela ficou conhecida como a maior assassina brasileira. Ela sai na rua, a galera tira selfie com ela. Eu não tô inventando isso, não. Eu vi isso aqui na notícia, cara. Eu vi isso aqui. É notícia séria. Olha só. Buceta. Tá aqui, ó. Olha a notícia aqui. Famosa? Suzane Von Ristoffen é reconhecida na rua e tira até selfie. Olha ela tirando a selfiezinha feliz. Olha ela ali, ó. Olha ela comendo no restaurante, sorrindo. O que é isso, hein? É escondidinho? Escondidinho de papai e mamãe. Cara, é muito legal. Você imagina. Você vê a Suzane Von Ristoffen. Porra, você não tira uma foto, não? Eu tiro também, cara. Chega lá. Suzane! É você que tá aqui. Vem aqui. Tira uma selfiezinha. Nossa, adoro o seu trabalho, sabia? Adoro. O que você fez com o martelo? Não tem pra ninguém, viu? Puxa vida. Vamos tirar uma fotinha aqui, Su? Eee, tira a foto. Posta tu e a Suzane Von Ristoffen no Instagram. A legendinha assim. Papai e mamãe, olha quem eu encontrei. Vão me dar mesada ou não? Cara, muito foda. Eu adorei essa foto aí. Adorei essa selfie e tudo mais. Suzane Von Ristoffen é uma celebridade. Eu acho que recomendo aqui o Netflix que faça uma série sobre a vida da Suzane Von Ristoffen. Já tem o Make a Murder. Tem um monte de série de assassinato de crime no Netflix. Velho, a da Suzane Von Ristoffen tinha que rolar, cara. Ia ser muito legal. Ela vai, fica chateada com os pais, mata os pais, convence os caras. Aí vai pra cadeia. Aí dá entrevista pro Gugu. Aí come o Sandrão. Aí volta. Aí agora arruma o namorado da igreja evangélica. Porra, o bagulho só melhora. Eu não tô inventando isso, não. Ela acabou de arrumar o namorado da igreja evangélica, meu amigo. Ela arrumou, cara. O cara da quadrangula. Eu vou mostrar de novo. Eu tô ficando maluco, bicho. Eu tô ficando louco, cara. Essa história é boa demais. Cadê? Suzane Von Ristoffen. Susaninha Von Ristoffen namora com... Cadê, porra? Rogério Olberg. Olha a cara do namorado dela aqui, ó. Pra vocês não falarem. Rogério Olberg fala a primeira vez sobre o relacionamento dele com a Suzane Von Ristoffen. Olha a carinha do bebezinho. Não parece que cantou sertanejo? Ele parece que cantou sertanejo, cara. Ele devia fazer uma música pra Suzane Von Ristoffen. Também não gosta dos seus pais. Porra, velho. Ô, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa que é o mundo, velho. O cara... Olha, olha. Eu vou tentar explicar aqui. Bom, já teve dois relacionamentos da Suzane Von Ristoffen. Com esse maluco agora e com o Sandrão. Lembra o Sandrão quem era? Era uma lésbica da cadeia, meu irmão. Aquela mulher assim, ó. Pra caminhoneirona. Assassina da cadeia. Susaninha chegou toda pequenininha. Oi, oi. Tudo bem? O que você gosta de fazer? E a Suzane... E a Sandrão... Eu gosto de matar. E a Suzane... Parece amor à primeira vista. E aí ficaram juntas. E a Suzane, meu irmão, estraçalhou a Sandrão. Hoje a Sandrão tá lá na outra cadeia chorando. A Suzane é uma mulher terrível, péssima. Ela te usa e depois te cospe. E a Suzane tá lá assim, é, meu irmão, bagulho é doido. Essa é a chavasca de ouro. Suzane Von Ristoffen não é brincadeira. O que essa mulher tem, ela tem o poder de verdade. Agora ela conquistou o cara da igreja evangélica. Olha como a história só melhora, cara. É o seguinte. Esse cara tem uma... Esse Rogério Alberg. Tem uma irmã que tá na mesma cadeia da Suzane Von Ristoffen, tá? Uma irmã bem gente boa. Aí ele chegou lá, tava conversando com a irmã. A verdadeira viu a Susaninha de lá e falou, poxa, lá. É, pois é, ela fica toda sozinha. O dia inteiro sozinha, não tem muito amigo. E ele, poxa, vou ajudar ela. Quer saber? Vou evangelizar ela. Isso não sou eu que tô falando, não. Isso tá na notícia. O cara falou, tudo começou como uma estratégia de evangelização. Eu ia evangelizar ela pra igreja quadrangular. Olha, esse maluco gosta de desafio, meu irmão. Falou, olha, tudo vida que eu evangelizo. Quem eu quiser. Suzane Von Ristoffen. Ele falou, deixa com o papai. Eu vou lá. Foi tentar evangelizar Suzane Von Ristoffen. O próprio demônio encarnado na Terra. E o que aconteceu? Ele começou a namorar com o demônio. Puta que pariu, cara. Que coisa maravilhosa. E ele fala assim, foi na Record, né? Ele deu essa entrevista na Record. Lógico, porra. Quem é que entrevista assassino, bandido, ladrão e a praga toda? É a Record, meu irmão. O Gugu entrevistou a Suzane Von Ristoffen. Agora o Geraldo Brasil entrevistou a namorada Suzane Von Ristoffen. Essa mulher vai tomar. Vai sair o bicho de macia. Vai ficar a Suzane Von Ristoffen lá. Tomar o lugar da Record. E eu falei que você ia ser da Globo. A Record é uma boa ideia. Talvez ela já esteja mais em casa. Já se sinta mais em casa até. Aí falaram assim, olha o namorado da Suzane Von Ristoffen. Você não tem medo não dela te fuder na ré pra frente? E ele falou, não, não, não. Confio que ela mudou. Acho que ela transformou. Tá transformada. Falou, meu amigo, que aposta pesada essa aí. E ele falou, eu só penso no futuro. Eu apaguei o passado. Apaguei o passado dela, que ela matou os pais dela. Pra mim isso aí não significa nada matar o pai. Entendeu? Mas ela não era lésbica? Será que ela não é lésbica? Será que ela tá com você? Não. Apaguei o passado também. Apaguei também pra mim o Sandrão também não é nada. Pra mim só penso no futuro. Minha cabeça está no futuro. Sabe da cabeça de quem que tá no futuro também? A da mãe desse cara. Porra, essa mina deve estar preocupada. Imagina o pai e a mãe desse maluco aí. Oi pai, oi mãe. Comecei a namorar. E eles, ah, que legal. Com quem? E ele, com a Suzane von Ristoff. E aí os caras, oh, qual é, caralho? Tu quer me fuder? E a mãe dele, oh. E aí? Como assim, Suzane von? Hã? Com a Suzane von Ristoff? É mãe, vou trazer ela pra cá pra conhecer vocês. Não, 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 não. Deixa, 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 deixa. Não quero. Não mãe, ela é muito legal. Vai vir pra cá pra conhecer vocês. Não vai, não vai. Não traz essa mina pra cá. Não quero que ela durma aqui em casa. Tá legal? Vocês vão dormir pra lá. Sai daqui. Porra, tu é doida, né? Ei, tu é doida. Esse medo dessa mamãe, cara. Ô, sogrona. Oi, sogrinha. Imagina a Suzane von Ristoff batendo na sua casa. Oi, sogrinha. Vamos jantar hoje. Ela come. E aí, gostou? Porra, espero que tenha gostado da comida. Imagina a Suzane von Ristoff comer a comida da sogra e falar Ai, sogra, tá meio sem sal esse frango. E a sogra, ih, caralho, minha cabeça vai explodir é hoje. Eu sabia que eu devia ter botado o frango direito nessa porra desse frango. Eu sabia que eu devia ter botado sal no frango. Ô, Jesus, eu vou morrer, meu irmão. Ela vai me estourar. Apaga, de cadê? Cadê os martelos? Esconde os martelos dessa casa, caralho. Esconde. E ela vem com o garfo mesmo e mata. Ih, a Suzane... Olha, olha, olha. Realmente esse cara aí é muito corajoso, velho. O cara namorar com a Suzane von Ristoff tem que dar os parabéns mesmo. O cara é o amor verdadeiro. Ele não se importa com o que dizem. Ele não se importa com o que falam. Ele só se importa com o que o coração dele manda. E o coração dele manda, fica com a assassina. Tá bom? Casa com ela. Tem filhos com ela. Isso que eu achei o mais legal. O plano dos dois é de ter filhos. Os dois falam. A gente quer... Só que a gente quer, olha, é casar e ter filho e ter nossa vida anonimamente. Tá bom? Eu sei. Eu já matei. Mas agora eu só quero ficar de boa, na paz. Tá bom? Quero ter meus filhos. E a minha pergunta aqui pros mesmos juristas, pros mesmos advogados é... Se a Suzane von Ristoff tem o filho e o filhinho faz 15 anos e mata os dois na martelada, é crime ou é vingança? É crime ou é justiça? Como é que funciona a lei nesse caso? Ele tem a mesma pena ou ele tem uma pena menor? Porque fala, ah, mas não é assim que funciona? Fui criado desse jeito. Minha mãe falou que era assim. Quando você chega a uma certa idade, você dá martelada na mãe. Ué, como é que eu vou saber que você não pode, gente? Como que não? Não é assim? Oxi, agora eu vou ser preso por causa disso? Ninguém me falou na escola que eu não podia dar martelada na mãe. Ninguém nunca me falou isso. Já falou, ah, ama a sua mãe, tá bom? Respeita a sua mãe. Mas ninguém nunca falou não dar martelada. E lá em casa o que eu sei é, ama a sua mãe, respeita a sua mãe e depois dá martelada. Então vocês vão me prender por causa disso? Como é que funciona no caso do filho da Suzane von Ristoff matar ela na porrada? Isso seria crime ou seria justiça ou vingança? É isso que eu queria saber. A pena é a mesma? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Obviamente não ficou claro. Ele tá bem confuso, mas foda-se realmente. Eu espero que vocês dê like nesse vídeo aqui, tá bom? Se inscreve nesta merda desse canal e que eu vou voltar com mais informações sobre o que acontece no mundo. Beleza? Valeu. Eu acho que é isso aí. Essa camisa aqui, mais uma vez à vista. A venda no site do morilocouto.com.br. Aqui, ó. Nossa, estou igual os pais da Suzane von Ristoff. Como? Sem cabeça. Não sei se eu já fiz essa piada. Talvez já. Então, foda-se. Adeus. 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 Tchau. Tchau. Falou.